Uou! Esse lugar é legal! Ah meu Deus, jogador! Olhe pra todos esses animais fofinhos! Sim, são todos fofos! Olá, amigos! Eu sou o Flippy! Sou um dos três amiguinhos felizes! Tenham um dia mágico! Hehehe! Com certeza! Tenho o que dizer! Esse lugar parece bastante pacífico! A maioria dos mods que vamos são extremamente violentos! Extremamente violento! Ah, sim! Sempre há nuvens fofinhas como algodão! Todo dia é feito de alegria! Gostei de como isso soa! Ei, Player! Você deveria cantar para todos! Tenho certeza de que iriam gostar! Sim! Todos gostamos de música aqui na Terra dos Três Felizes! Tem amor aqui! E amizades! Boa ideia, namorada! Mas eu nunca cantei por diversão antes! Sempre foi uma batalha de rap! Batalha? Flippy, você está bem? Ah! Eu estou bem! Algumas vezes eu perco a atenção! Tem certeza? Você ficou parecendo um louco por um segundo! Tenho certeza! Eu estou bem! Desculpa! Eu só queria ter certeza que estava bem! Ei! O que é essa coisa? Isso está tudo mal! Meu parceiro Sniffers encontrou no misterioso Templo Encantado! Ei Sniffers! Vem aqui amigo! Olá três amigos! Conte sobre o item! Bom, eu achei isso no trono de um templo louco! Depois que eu peguei isso, coisas loucas aconteceram! Loucas como? Insetos começaram a cair do céu uma vez e depois eles colocaram terror por onde passaram! Muitos acham que está amaldiçoado! E por que você ainda tem isso? Eu... Eu não sei! Feito no Vietnã! Vietnã! Ah não! Ah meu Deus! Tu é o próximo! Por favor, por favor! Batalhe com o jogador! Se ele vencer, você nos poupa! E se eu vencer? Então se sinta livre para causar o terror onde quiser! Ei! Feito! Muita... Ah! Eu acho que você conseguiu! Ele está se acalmando! Ah, obrigado Deus! Me desculpe por isso, gente! Eu devo ter perdido controle por um segundo no embalo! Não posso imaginar como deve ter sido! É, realmente. Pera, o quê? Não vou mentir pra vocês. Eu tive um passado difícil. E eu posso acabar tendo alguns gatilhos e me lembrar dela. Ok, bom saber. Você deveria ter falado isso no começo, mas tanto faz. Que tipo de gatilhos? Palavras como guerra, militar, vietnã... Ou... Então a última vez ficou pra minha, né? Bem, Rei, eu acho bem saudável que você saiba bastante sobre você emocionalmente pra poder se valorizar melhor. Eu queria poder não matar tanto. Verdade. Você deveria trabalhar nisso. Às vezes você demora uma semana pra fazer um omelete. Eu não sei o que isso significa nesse contexto. Ok, mudando de assunto. A música que você tocou foi bem legal. Se você diz... Vocês foram como fogo. Fogo! Namorada! Eu não tô fazendo de propósito. Eu juro! Vou te mostrar o fogo. Oh, olá, Flip! Onde está lindo, não acha? Ok, você diz. Mais uma batalha. Beleza, vamos batalhar. Ok, vamos lá. Yes! Outra vitória! Uau! Você me detonou! E parece que eu matei tudo e todos que eu sempre amei! Felipe, não é sua culpa... Na verdade a culpa é dele! Você não viu ele usando lança chamas? Jogador! Não! Ele tá certo! Não posso ficar escondendo minha personalidade demoníaca! Eu tenho que tomar a responsabilidade das minhas ações e me esforçar para ficar inteligente! Assim a vida muda com o tempo! É a única maneira de resolver! Uau! Bom pra você Felipe! Muito maduro! Eu apenas gostaria que tivesse uma maneira de resolver isso! Escuta, Felipe! Normalmente eu não iria sugerir isso porque não faz sentido nenhum! Mas que tal a gente tentar cantar mais uma música? Outra música? Por quê? Talvez com o poder da música a gente possa trazer os seus amigos de volta nessa floresta maravilhosa! Essa é uma ótima ideia, jogador! Eu não sei, gente! Isso vai funcionar? Só tem um jeito de descobrir! Vamos, Felipe! Eu sei que você pode! Ok! Vou tentar! Tchau! 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 Música Música